O Flávio, ele pergunta assim, qual é a maior tendência do marketing digital atualmente em Angola? A maior tendência do marketing digital. Ok, a tendência agora é, além de influencers, é pessoas comprarem produtos na Shen, Zara e fazerem um anúncio pago no Instagram e vender. Isso é a tendência agora. Essa cena dá dinheiro? Se fizeres bem, porque há pessoas que só fazem, ok? Porque fazer o tráfego pago é simples, é a coisa mais simples do mundo. Mas o tráfego pago não é só chegar no Facebook Ads ou no Instagram Ads e dar lá os botões. Tu tens que colher dados, tens que saber os públicos, quais são os públicos que estão a responder mais, qual é o criativo que está a coisa a performar mais. Mas as pessoas que só fazem assim, tipo de aventura, não sabem isso e fazem só à toa. E às vezes, por sorte, alguns têm resultado, muito poucos, mas a maioria não tem resultado. E são essas pessoas que depois dizem, ah, o marketing digital não funciona. Não funciona. Já recebeu muita reclamação, tipo, assim, tipo, lamentes de pessoas, tipo, vocês falam uma coisa, mas comigo não dá certo, já perdi muito dinheiro com o tráfego. Já recebeu esse tipo de reclamações. Quais são as histórias que você já pode compartilhar aqui conosco? Sim, há pessoas que criam uma página no Instagram e isso tudo. Depois dizem, não, vocês senão que tem que entrar na internet, que na internet vende, eu já criei a página. Estou há um mês com a página, nenhuma venda. Pessoal, não é só criar uma página, a página tem que estar ativa. Hoje mesmo eu tive uma reunião com o senhor, dono de uma empresa grande, e eles vendem algo, é uma loja, e eles querem entrar no digital. E me perguntou, ah, eu lhe disse, ok, tu queres criar a página do Instagram, criar o site, quem é que vai estar a gerir a página? Ele disse, é pá, no princípio, numa primeira fase, eu mesmo. E o meu sócio diz assim, olhou assim para mim, eu mesmo. Isso não, isso é uma coisa simples, não sei o quê. Aí é que está, o maior erro da história é pensarem que isso é uma coisa simples, é muito rápida. Hoje vão meter um post e depois, se calhar amanhã esqueço, depois põe na segunda-feira. Não, pessoal, se tu queres ter sucesso, a tua página tem que estar ativa. Todos os dias, eu recomendo, mas se não der pelo menos três ou quatro vezes por semana, tem que ter posts, tem que ter stories. Agora no Instagram, tem que ter reels. E principalmente, tem que responder as perguntas a tempo, tem que fazer a gestão de comunidade. Porque há muita gente que perde venda pelo facto de alguém dizer agora o que quer e só lhe responderem amanhã. Amanhã, ele já encontrou outra pessoa. Por acaso, agora que eu falei isso, me lembrei de alguém que queria comprar algo. e mandou uma mensagem, olha lá, eu estou interessado em comprar algo do meu aniversário que eu vou fazer há 11 anos. E depois, depois de tempo, a pessoa respondeu, ele respondeu, eu já tenho 24. Só agora? Só agora, sim. Mas isso não é verdade, mas é só para ver, mas as pessoas demoram mesmo a responder. Demoram, sim. Se você gostou desse corte, não esqueça de se inscrever no canal, aqui, aqui assim. Inscreva-se aqui e acompanhe esse vídeo até o final, porque tem muita coisa boa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho